Olha só, uma câmera de monitoramento flagrou o momento exato em que uma caminhonete desgovernada atingiu, gente, a fachada de uma clínica de fisioterapia. O veículo, por pouco, atinge o motociclista. O acidente foi na rua Manuel Gonçalves de Castro, no bairro Esplanada, em Caratinga. O motorista perdeu o controle da direção após um problema no freio. O veículo desgovernado veio descendo de ré e atingiu o muro e o portão dessa clínica. A grade foi arrancada, também a placa de informação da clínica, onde fica a propaganda, os letreiros da clínica, também foi arrancada. E ainda havia um carro, né, gente, olha só, estacionado próximo a esse estabelecimento, que não foi atingido. Por muita sorte, graças a Deus, né, ninguém se feriu nesse acidente aí. Muita sorte mesmo.